Em Governador Valadares, um homem foi preso por tráfico de drogas no início da noite dessa terça-feira no bairro São Paulo. Com ele, a polícia encontrou crack e mais de mil reais em dinheiro. O Miguel vai contar sobre esse caso. Boa tarde pra você, Miguel. Enico, ótima tarde pra você e para todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. De acordo com a polícia militar, a prisão do suspeito e a apreensão dos materiais ocorreu no bairro São Paulo durante o patrulhamento preventivo. Ainda de acordo com a polícia militar, os militares perceberam a atitude suspeita do homem e ele ficou bastante nervoso. Ele tentou fugir, mas a polícia o abordou e com ele foram encontrados dinheiro e também entorpecentes. Então a polícia desconfiou que na casa dele poderiam haver outros materiais. A polícia fez as buscas dentro do imóvel e realmente encontrou outros materiais. Mas quem participa conosco e nos conta outros detalhes é o sargento da polícia militar, Paulo Bahia. Nós presenciamos o autor. Ele estava saindo de uma travessa e durante esse trajeto ele demonstrou nervosismo, né? Parou e retornou. O que fundou a abordagem, fundamental abordagem. Durante as buscas foi encontrado muito dinheiro com ele, dinheiro trocado, característico de trafo de drogas e pelo fato de ele estar tremendo muito, nós fomos até a residência dele, que é Fico no Beco, onde jogamos isso em localizar certa quantidade de drogas, configurando o crime de trafo de drogas. Não era conhecido até o momento. Porções de crack, um aparelho celular e R$ 1.170,00 em dinheiro. Como o sargento disse, o homem não era conhecido no meio policial. Portanto, todos os materiais e ele foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação.